Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo mostrando pra vocês o que eu tenho no meu celular e quais são os meus aplicativos favoritos. Eu já tinha gravado esse vídeo antes, mas eu demorei tanto pra editar que assim, perdi o arquivo, não sei nem onde foi parar. Então eu vou gravar de novo, inclusive é até bom que eu mostro atualizado quais são os aplicativos que eu baixei depois de ter gravado esse outro vídeo e os que eu mais uso pra foto, redes sociais, pra editar vídeo, que eu edito vídeo às vezes no meu telefone e alguns jogos, que na verdade eu só tenho dois jogos, mas são muito bons, inclusive um deles, muitos de vocês me odeiam porque eu falei sobre ele no Instagram, muita gente baixou e viciou nesse jogo aqui. É muito, muito viciante. Então eu vou começar mostrando aqui pra vocês quais são os meus aplicativos. Começando, esses são os meus aplicativos da página principal, aqui temos mais aplicativos e aqui temos pastas. Começando por aqui, os aplicativos que eu mais uso é ligação, que eu deixo aqui que é bem prático, Snapchat, WhatsApp e internet. WhatsApp, podemos ver que a pessoa não entra muito, que já tem aqui 42 mensagens não lidas. Eu tenho o aplicativo de mensagens, que aqui a gente usa bastante, FaceTime, que eu quase nunca uso, mas sempre fica aqui na página principal. Spotify, que é o meu aplicativo de músicas favorito, então eu tenho inclusive algumas listas aqui, né, algumas playlists, que são as que eu mais escuto. Se quiser me seguir, eu sou MandaPitch lá no Spotify. Temos aqui uma calculadora, que eu uso bastante. Aqui os meus e-mails, que eu tento checar todos os dias, mas nem sempre isso funciona, mas eu juro que eu tento. Facebook, sempre tento entrar pra dar uma olhada nas notificações, o que que tá rolando por aqui, é onde eu mais tenho contato com os meus amigos do Brasil, então não abandonei o Facebook só por causa disso, pra poder ter notícia deles. Do lado temos Messenger, que eu tenho muita mensagem, então normalmente eu não entro, porque já tem muita mensagem aqui na Olida, que eu já perdi o controle. Aqui temos o aplicativo onde eu gerencio a página do Facebook, né, a página MandaPitch. Então aqui eu tenho as mensagens, aqui eu tenho o feed, onde eu olho os comentários e tal. E aqui aparecem as notificações. Esse aplicativo eu acho bem útil pra quem tem página. Aqui eu tenho o aplicativo de fotos. Eu tento fazer algumas pastas pra facilitar a minha vida, mas nem sempre isso funciona, porque eu sou muito desorganizada. Aqui tem o aplicativo de música, que eu não uso, eu inclusive nem tenho música aqui, nenhuma, porque eu só uso o Spotify. Aqui tem os ajustes, o calendário. Eu geralmente uso o calendário pra marcar quando eu tenho algum compromisso, eu acho ele bem fácil de usar. Aqui tem o Google Maps, que é o GPS que eu uso, eu acho o melhor. Antes eu usava o Waze, mas agora eu estou usando só o Google Maps, que eu acho ele muito prático. E ele sempre acerta, sempre acerta o tempo de chegada no meu destino. Aplicativo de fotos, muita gente pergunta como que eu tiro foto no meu celular e eu uso esse aplicativo que já vem, não uso nenhum outro. Só ajusto a luz de vez em quando, quando preciso. Despertador, né, porque senão a pessoa não acorda. Instagram, que eu estou usando bastante pra assistir as stories, não é? É esse que fala. Antes eu não assistia, mas agora eu estou preferindo assistir aqui do que no Snapchat, porque muita gente migrou pra cá, inclusive eu, estou fazendo bastante aqui também. E o aplicativo do YouTube, onde eu assisto todos os canais que eu sou inscrita, quando tenho tempo. Então aqui tem vários vídeos novos pra eu assistir. Então aqui do lado também temos alguns outros aplicativos, como o Pinterest, que é um aplicativo que eu amo. Estou cheio de notificação aqui pra olhar, mais de 300. Eu amo o Pinterest pra pegar algumas ideias de looks ou de decoração. Olha aqui que coisa mais fofinha isso daqui. Então eu amo o Pinterest, eu tenho várias páginas, se você quiser me seguir também, o meu perfil é Mandapitch, eu tenho várias pastas aqui. A internet tá meio devagarzinho, né? Eu não tô conectada no Wi-Fi. Então tem várias ideias legais. Depois do Pinterest temos Netflix, né gente? Claro, óbvio. Não tem como viver sem Netflix, eu assisto várias séries. Inclusive agora estou assistindo duas, que é 13 Reasons Why, 13 motivos para... Não sei como chama no Brasil, mas é que chama assim. E tô assistindo Iron Fist. Aqui, esse que eu tô assistindo. E Iron Fist, que é onde tá? Nem sei onde tá, tá por aí em algum lugar. São as minhas séries do momento. Depois de Netflix temos aqui um aplicativozinho pra gente ver como é que tá o tempo em Nova York. Porque vai que a gente resolve ir pra Nova York, não é mesmo? Esse é o aplicativo que eu uso para editar os vídeos. Ele é super prático, chama iMovie. Você consegue baixar ele só pra iPhone. Então tem na Apple Store. Eu edito vários vídeos aqui, ó. Esses todos são vídeos que eu editei recentemente. Pelo aplicativo ele tem várias funções legais. Então você consegue, por exemplo, vir aqui e cortar. E aí você consegue colocar uma legenda. Então você vem aqui e coloca a legenda. E escreve lá qualquer coisa. E aí depois é só você salvar aqui. E ele vai direto pra sua biblioteca do telefone. É muito bom pra quem quiser editar vídeo no iPhone. Temos aqui o aplicativo do SunPass, que é o sistema de pedágio aqui da Flórida. Do sul da Flórida. Tem esse calendário que eu baixei. Que eu comecei a usar ele, mas depois eu achei que não era tão prático assim. Então você vai marcando seus compromissos durante o dia. Mas ele chama Tiny Calendar. Mas eu acabei voltando pro calendário normal do celular e não tô usando muito esse. Temos aqui também o aplicativo da Universal. Que eu tenho o passe anual da Universal. Então sempre que rola eu vou. E aí aqui eu consigo. É muito legal porque a gente consegue ter acesso às filas dos parques. Então, por exemplo, se a gente clica aqui em algum brinquedo. Vamos supor, esse brinquedo aqui. A gente consegue ter a informação de quanto tempo tá a fila. Então esse brinquedo do Harry Potter tá com 30 minutos de fila. É muito, muito legal. A gente consegue ver tudo aqui. 3D, brinquedo de água, brinquedo de criança. E aí você vem aqui no mapinha. E ele te mostra todos os brinquedos e todos os tempos de fila e etc. Achei muito legal esse aplicativo. Também tem o aplicativo do Amazon. Que é onde eu compro coisas pela internet. Então aqui temos várias coisas na internet. E o Amazon é um site super legal. Inclusive você tem a opção de ser Prime. E aí as coisas chegam em um ou dois dias. Então, bem interessante. Depois do Amazon temos HBO Now. Que eu baixei pra assistir Game of Thrones. E ainda não comecei a assistir. Então tenho que começar em breve. E aqui tem os meus dois aplicativos de jogos. Que eu estou usando no momento. Esse é o Mega Jump. É um jogo já antigo. Mas eu adoro jogar. Acho super divertido. Vou mostrar aqui pra vocês. Com certeza eu vou perder. Porque tem que ir balançando o celular. Você tem que ir pegando as moedinhas pra ele ir subindo. Porque se você não pega. Ele cai e morre. E enfim. Só porque eu quero que ele morra. Pra gente parar de mostrar. Ele não morre. Pronto. Morreu. É isso. Aí você vai subindo, 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 subindo. Até chegar lá em cima. Ok. E esse é o Kami 2. Ou Kami 2. Que é o aplicativo que eu mostrei pra vocês no Instagram. E todo mundo começou a me odiar. Porque todo mundo viciou nesse jogo. Ele é muito viciante. E você, tipo, fica com muita raiva de você mesmo. Porque você não consegue jogar. Então aqui. Cá estou. Essa é a última fase. Eu tô na penúltima. E eu já passei todas essas fases. E você basicamente tem que deixar tudo da mesma cor. Nossa senhora, quanta coisa. Então, por exemplo, aqui. Você tem que deixar tudo da mesma cor. Então você vai mudando as cores aqui, ó. E você tem o número de jogadas. Então, por exemplo, ganhei. Entendeu? Parece fácil. E realmente é fácil. Até que você chega nessa fase aqui de cada etapa. Que essa sempre é a fase mais difícil. E você pede pra morrer. Porque você não consegue passar. Você se acha a pessoa mais burra do mundo. Mas, enfim. Uma hora você consegue passar isso aí. Então é isso aí, tá gente? Muita força pra conseguir... Ai, Fox. Aqui desse lado temos os outros aplicativos. Que eu não uso mais com tanta frequência. E por isso ficam em pastas. Mas tem alguns aqui que eu gosto muito. Por exemplo, o aplicativo do meu banco. Que é o Bank of America. E aí aqui você consegue fazer todas as transações do seu banco. Você, inclusive, usa a digital. Então não precisa nem lembrar da senha. Que eu nem lembro, inclusive. E aí aqui você consegue fazer tudo que você precisa. Além disso, temos um outro aplicativo que eu gosto muito. Que é o Wish. Esse aplicativo de compras maravilhoso. Que você compra várias coisas que vêm da China. E são muito baratinhas. E aqui nos Estados Unidos chega com média 15 dias. Então vale super a pena. Porque as coisas são muito baratinhas. E você também consegue fazer o seu... O seu perfil. E ir salvando as coisas que você mais gosta. Então, por exemplo. Eu tenho aqui, ó. No meu profile. Eu tenho várias pastas. Com coisas que eu um dia quero comprar. Então tem muita coisa legal. Também tem aqui alguns aplicativos de edição de foto. Tem o Facetune. Que é o meu favorito. Então, por exemplo. A gente pega uma foto aqui. Vamos ver uma foto. Vamos pegar essa foto aqui, ó. Que eu tirei hoje. Você consegue tirar as olheiras, assim. Entendeu? Tirar um pouquinho, assim, das sardinhas e tal. Usar vários filtros. De vários tons. Tem uns filtros legais aqui. Sei lá. Afinar o rosto. Aí você vem aqui. E afina o rosto. Tá? Ficou deformada a pessoa. Mas olha a diferença. Você consegue fazer isso. Focar aqui mais nos detalhes. E aí, tipo, vai ficar mais nítido. Ó. Claro que eu exagerei. Mas é só pra vocês terem uma noção da diferença. E é isso aí. Esse aplicativo é muito legal. E aí você salva aqui na sua biblioteca. Um outro aplicativo legal é esse HDR. Então vamos pegar aqui uma foto de uma paisagem. Aí você escolhe um estilo. Que fica melhor. Talvez esse. E aí, ó. Era assim. E ficou assim. Tava mais focado na árvore. E agora tá mais focado, tipo, no fundo. Não sei se dá pra ver bem no vídeo. Bom, gente. Esses são os meus aplicativos favoritos. E os aplicativos que eu mais uso no meu telefone. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E muita gente tá me mandando e-mail querendo saber sobre o redirecionamento de compras. Que eu estava fazendo na época da Black Friday. E sim, eu ainda estou fazendo. Mas eu tô tentando me organizar pra fazer isso de uma forma mais profissional possível pra vocês. Então, podem mandar e-mail com pedidos de orçamento e tal. Vou responder todos vocês. Mas quem eu ainda não respondi é porque eu estava reorganizando isso. E agora vou responder tudo direitinho. Em breve vai ter um vídeo aqui no canal também. Explicando pra vocês como funciona. Pra quem ainda não sabe e tem curiosidade de saber. Então, um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Muito obrigada por assistir. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Assim, toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ficar sabendo. Não esquece de avaliar o vídeo. E tchau!